O backlog num quadro Kanban é o espaço no qual você vai guardar todas as atividades e informações a respeito dessas atividades que são necessárias para a evolução, para o processo de um projeto. No personal Kanban pode ser o espaço no qual você vai guardar as suas atividades pessoais, as suas tarefas pessoais. Guarde essa informação com você. Backlog, tudo o que você precisa para um projeto. Bom, nas metodologias ágeis, a mudança é um fator constante. Sabe-se que as coisas vão mudar, sabe-se que as coisas vão falhar, problemas vão acontecer. Nós vamos precisar nos adaptar a novas situações, incluir novas necessidades no backlog, tirar coisas do backlog que não fazem mais sentido. É natural que o backlog cresça no início dos projetos, depois as coisas vão caminhando no fluxo Kanban, mas ele vai estar sempre sendo alimentado, meio que sanfona, crescendo e diminuindo. É evitar que ele cresça infinitamente. Obviamente temos que trabalhar, fazer as coisas fluírem pelo quadro, mas existem duas coisas que você pode fazer. Priorização, que são as atividades que você vai fazer a seguir, e triagem. E dentro de triagem existe algo que a tecnologia, mais especificamente o Trello, o Power Up de envelhecimento de cartões, pode nos ajudar. Antes de seguirmos adiante, eu quero deixar um agradecimento público aqui a todo mundo que tem ajudado nas respostas aos comentários que são deixados aqui no canal. Eu tenho tentado responder a maior parte dos comentários que eu recebo, e esse é o meu objetivo, responder o máximo que eu puder, mas eventualmente eu entro numa sequência de reuniões, ou numa sequência de atendimentos, e alguns comentários passam, passam um tempo sem resposta, e aí eu vou respondendo os que estão no topo. Eu volto, chego a filtrar por não respondidos e tento responder todos aqueles que eu posso, mas eu sou humano, eu sou apenas um, e aqui entra o agradecimento especial. Eu tenho notado que várias pessoas já estão se ajudando. Uma dúvida é respondida por outra pessoa, e eu estou muito grato a quem está fazendo isso, e peço que se você sabe responder alguma coisa nos comentários, por favor, responda. Você vai me ajudar e vai ajudar outras pessoas que acompanham aqui o canal. No backlog, nós podemos separar aí pelo menos três grandes grupos de atividades que surgem. Aquelas que você imaginou que seriam necessárias para o projeto, aquelas que surgiram depois e foram sendo colocadas lá no backlog, e finalmente aquelas que foram colocadas, mas não fazem sentido nenhum. elas, imaginamos que elas seriam necessárias, mas na verdade não são. Ou algo mudou e aquilo ali não faz mais nenhum sentido para o projeto. No Trello existe um power-up de envelhecimento de cartões, em inglês é card aging, envelhecimento de cartões. E eu uso ele nos quadros porque que acontece? Ele fica de olho naqueles cartões nos quais eu não toquei há muito tempo. Ele vai envelhecendo. Existem dois tipos de envelhecimento. Ele pode fazer o cartão ficar cada vez mais transparente, desaparecendo, meio de volta para o futuro daquelas fotos, né? Ele vai desaparecendo. Ou ele transforma o cartão naquele esquema de mapa do tesouro e vai queimando, vai estragando o cartão. Ou seja, você olha para aquilo e sabe que já tem bastante tempo que você nem toca naquele cartão. É um sinal de que aquilo ali talvez não tenha mais importância nenhuma. Então vale a pena, quando você estiver fazendo a rotina de triagem, começar por esses cartões que já estão envelhecidos. É muito provável que eles não façam mais sentido. E tirá-los do backlog vai ajudar bastante. Você vai eliminar aquilo da sua frente e vai diminuir o seu backlog. Às vezes é também algo que você teve uma outra ideia, uma outra atividade que foi incluída e você acabou não apagando aquela antiga que tem alguma relação ou algo que mudou. Então esse power-up que envelhece os cartões facilita demais, porque eu bato o olho e já elimino aqueles que eu preciso eliminar, que não fazem mais sentido. Entendeu um pouquinho mais a respeito de Kanban? Assista os vídeos em vladecampus.tv barra Kanban para continuar entendendo como é que ele funciona. Existem essas regrinhas básicas que são simples, mas elas estão ali para te ajudar. Inclusive para te ajudar a adaptar o Kanban à sua realidade. A propósito, estou escrevendo um livro para colocar as ideias em ordem, um livro sobre como usar o Kanban para trabalho em equipe, trabalho remoto e um pouquinho de como usar ele para a vida pessoal. Ainda não tem data de lançamento, está bem no início, mas estou trabalhando nisso. É novo aqui? Chegou agora no canal? Assine o canal, porque eu compartilho várias dicas a respeito de organização inteligente e trabalho eficiente diversas vezes por semana. Um grande abraço e até o próximo.